Para começar a minha receita, eu vou começar fazendo o caramelo. Em uma panela eu vou despejar o açúcar e em seguida eu vou levar para o fogo. O fogo está em fogo médio e vou mexer até que se forme um caramelo bem dourado e bem líquido. O meu caramelo aqui já chegou no ponto, olha, está bem líquido, que está com uma cor bem bonita. Então vou desligar o fogo e já posso usar ele. Vou despejar ele aqui na minha forma. Você pode fazer esse pudim na forma que você tiver aí na sua casa. Pode ser redondo ou pode ser quadrado, não tem importância nenhuma. E vou reservar. Agora para fazer o pudim eu vou usar dois ovos. Em seguida eu vou acrescentar o açúcar. Vou mexer bem aqui para misturar todo o meu açúcar no meu ovo e dar uma leve dissolvida no açúcar. Após ter misturado bem, eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo. Eu vou deixar bem certinho todos os ingredientes que eu estou usando aí na descrição do vídeo. É bem importante você mexer agora, porque aí vai desempelotar toda a farinha e não vai ficar nenhuma pelota. Então mexe bem, até que se forme um creme bem lisinho e bem homogêneo. E aí por último eu vou acrescentar o leite. Eu estou fazendo essa receita, dá para apenas umas 3, 4 pessoas essa sobremesa. Mas se você quiser fazer um pudim maior, aí é só dobrar a receita, que vai ficar muito gostoso também. Depois de bem mexido, já está pronto o nosso pudim. É só despejar dentro da forma que eu caramelizei. E colocar sobre uma outra forma, tá? Porque eu vou levar ele para banho-maria. Você vai colocar água, o importante é que a água esteja morna ou quente, que aí vai agilizar na hora de assar. Vai assar mais rápido o seu pudim. E se você tiver, papel alumínio para colocar em cima. Se não tiver, não precisa também, tá? Mas se tiver, também vai dar uma ajudada a assar mais rápido. Feito isso, eu vou levar para o forno para assar. Eu vou assar ele em forno 180 graus, de 50 minutos a 1 hora, dependendo do seu forno. E aí está o meu pudim. Eu deixei ele esfriar e depois eu levei para a geladeira antes de desenformar. Eu vou cortar para mostrar para vocês como que fica esse pudim por dentro. Como vocês viram, uma receita bem fácil, bem simples, bem prática e bem gostosa também. E além de tudo, econômica, com poucos ingredientes. Olha só que lindo que fica. E garanto para vocês que fica uma delícia. Pode fazer aí na sua casa que você vai adorar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like se você gostou. E até o próximo vídeo.